O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? Se você sair com a paz, com a paz, agradeça-me. Nós que vamos andar, encontrar com as coisas no caminho. A coisa que eu falo a Deus, da forma como eu sair da panela, Nós que vamos andar com a autoestrada, estamos no Siak? Nós que vamos andar com a autoestrada, estamos no Siak? Bem, os motores nos passaram, Falaram em frente do carro que estávamos na nossa frente. Por isso, eles tiraram todo o dinheiro que eles tinham, era 14 euros. O meu carro atrás, o carro que eles estavam colocando, era em frente. Quando eles terminaram a missão, eles se tornaram. Talvez não aconteça o que aconteça, nem por todos os dias. Será que você deverá faltar o testemunho? Tudo vai ser testemunho? A pessoa que está no dia seguinte, não tem mais que eu não ficar com em casa, em frente? Outra pessoa, nesta semana, não tem mais que eu não conseguir. Tem mais que eu os movendo. Não, não tem mais que eu. Aleluia. Aleluia. Mas não é que você vai nos gerirão de ventas a vir. Mas não é que a luz de Deus. E a luz de Deus que vai nos proteger, não é que a luz de Deus que vai nos proteger, é que é que você. A luz de Deus que vai nos proteger, é que você vai nos proteger. O homem que assinou vem com a sua morte Se era na vontade das pessoas mas você hoje não estava em vida Mas como Deus te ama muito A bondade vai estar sempre ali por hoje Você não quer destruir? Nesse tempo Vai devolver bem no carro Você nunca viu uma pessoa que deixou na boca Mas entende Mas entende Não podemos não diferenciar a sua vida Porque a sua morte é a sua morte Aquele outro que atropera a sua cabeça Tudo foi vindo Ele deve ser reconhecido As coisas que ele está fazendo Mas eu sou fã Na falta da fé total que ela não está Eu Eu falo a Deus Não importa o que você for a vida O senhor eu vou agradecer Vou agradecer somente pelo fome de Deus Porque a gente tem que falar Não é que você quer que ela não está Não tem que falar 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 Ou você quer Não tem que falar Tem que se não Sua vida é a vontade de Deus. Amém. Deus não opera. Deus não protegeu. Talvez essa semana não venha a se dar assim. E algo estava a preparar a sua cabeça. Ele 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 estava a preparar a sua cabeça. Jesus não permite nada que aconteça. Amém. Música 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 Amém. 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 indicated this u o e Música Quando os tremas hoje deixaram Jesus Exalta a Deus na sua vida Exalta a Deus na sua casa Exalta a Deus na sua vida No início do momento de perdão O Senhor está com Deus Deus amará 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto